Não é algo novo essa questão da regeneração da humanidade, porque isso já era tratado pelos iluministas e mais tarde pelos próprios espiritualistas racionais na sua filosofia. Então não é algo novo inventado pelo Espiritismo. O Espiritismo, através da comunicação dos Espíritos superiores, vem validar esse movimento e que, de fato, a Terra vai passar por isso, as pessoas querendo ou não, né, Laura? E aí esse problema do inimigo invisível, vigilante, penso eu, Laura, e aqui eu vou conjecturar, mas usando aí, né, Luísa, o Silvana, enfim, todos que estão aqui, usar o tempo atual. O que acontece no tempo atual? Pessoas negando a ciência, pessoas pedindo o retorno da Idade Média, pessoas que, se pudessem, eliminavam os demais em fogueiras santas, pessoas que usam o nome de Deus em vão, pessoas que vão para o púlpito para poder angariar a fama e poder, além de dinheiro, obviamente, e que a pessoa que desencarna, Laura, ela não se livra dessas paixões. Então é tranquilo a gente saber que há um grupo de Espíritos que fazem a mesma coisa no mundo espiritual, só que sem o corpo físico. E como eles estão sem o corpo físico e têm essa dificuldade para atuar, o que eles fazem, né? Enquanto uns inspiram ao bem, os outros inspiram ao mal, porque estão junto aos seus afins. De ordinário são os Espíritos que nos dirigem. Mas é que a gente abre uma portona. A porta estreita, né, Laurinha, ela é a mais difícil, mas a porta escancarada não é. Na atualidade, nós temos aí as pessoas escancarando as portas para os Espíritos zombeteiros, para os Espíritos levianos, para os Espíritos imperfeitos de modo geral e todos eles condizentes com o caráter das piores paixões. Naquele tempo, bastava os Espíritos perceberem no mundo espiritual ao redor quem é que estava junto. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eles vão, de fato, fazer a leitura do nosso pensamento e sentimento, que para os Espíritos, gente, está no nosso perespírito, está impresso ali. Não tem jeito. Você não esconde. Então, sabendo os Espíritos superiores quem somos, eles, de fato, têm condição de saber se vai dar merda ou não. A Luísa está dizendo, tristes tempos que vivemos atualmente. Eu fico imaginando essa sazonalidade temporal, mas é porque somos uma geração que encarna e reencarna. E que eu tenho a impressão, Laurinho, que a gente fica tocando piorra e correndo em torno do próprio rabo na questão da regeneração. Porque a gente aprende a evolução intelectual. Nossa, olha que beleza. Olha que beleza, Laurinho. Imagina você, se a gente tivesse que levar esse conhecimento e reencarnar numa outra época onde está mais próximo do estado primitivo do que desse que nós estamos vivenciando. Lógico que a gente tem o patrimônio. Isso está até na revista Espírita. Isso a gente encontra na Gênesis. Isso a gente encontra no livro dos Espíritos, nas revistas. Nós vamos para qualquer mundo que seja inferior, mas levando o nosso patrimônio, que é o intelecto. O problema é a nossa evolução moral. Então, aí, Luísa, eu acho que a nossa crise da atualidade, ela é uma crise que já vem de algum tempo. Ela é uma crise moral. De vez em quando tem um grupo que desperta. Mas, na maioria, a gente está... E essa vigilância que você fala aqui, ela é importantíssima. Porque que diferença tenho eu quando estou desejando que também esse outro que está fazendo balbúrdia e seja eliminado? Porque chega uma hora que a gente quer o mesmo. Não é, Laurinho? E a gente tem que, de fato, tentar não nutrir esse tipo de sentimento. Mas não é fácil. E a gente tem que, de fato, tentar não ganhar isso. E a gente tem que ir para quando a gente se tornar aqui. E aí, a gente tem que ir para quando a gente tem que ir para quando a gente quer pra gente para eles.